Saiu a informação em diversos portais de notícia que o BBB22 seria cancelado. Tudo isso porque a produção estaria com a doença Covid-19. E tá tendo um surto novo aí de Covid realmente, né? Muitas pessoas sendo reinfectadas pela doença, mesmo vacinadas. E assim, é realmente muito preocupante. E se boa parte da produção fosse infectada, realmente seria difícil que o BBB fosse produzido neste momento. Só que o Boninho veio a público se pronunciar e explicar tudo sobre o assunto. Ele revelou que realmente tiveram pessoas ali que pegaram Covid. E falou se vai ter BBB ou não. Vale frisar, não se esqueça de clicar no like, se inscrever e ativar todas as notificações. Porque aqui no canal você vai conferir a cobertura completa do Big Brother Brasil. E não vai perder absolutamente nada. Agora pode rodar o Boninho falando. No momento, é mentira ou fake news. A equipe do BBB não está 100% com Covid. O pessoal da cenografia não está com Covid. O pessoal da produção não está com Covid. É lógico, a gente teve algumas baixas. Natural. Mas o ritmo continua igual. É mentira, é fake news. Imagina se toda a equipe da cenografia está com Covid e não está. Nossa Camila, nossa diretora de cenografia, está inteirinha. Está tudo certo. Não está com Covid. Então, barco, segue o jogo. Big Brother, daqui a pouco não há. Faltam sete dias. Bom pessoal, então é isso. O BBB está confirmado. Ainda bem, né? Por nossa sorte mesmo. Porque eu estou esperando muito que aconteça esse reality show. Estou muito ansioso mesmo. Inclusive tem participantes assim polêmicos. E gente, tem um participante que não está sendo citado em lugar nenhum. Só que eu consegui pegar essa informação. Então, eu vou publicar lá no meu Instagram. Arroba Marqueável Oficial para vocês. Quem é esse participante. Vão lá conferir com seus próprios olhos, tá? Vocês realmente vão ficar surpresos de quem vai estar neste programa, pessoal. E assim, eu vou lançar novos vídeos aqui também falando quais são os participantes. Mas também não está longe de nós recebermos a lista oficial do Big Brother Brasil. Porque no dia 13, agora já, vai ter a divulgação da Globo, a oficial, né? A Patrícia Poeta foi quem divulgou isso, gente. Ela, durante o encontro ali, falou que no dia 13 a Globo vai lançar ali todos os participantes do Camarote e do Pipoca. Do Camarote, é claro, nós já sabemos alguns, né? Só que não temos certeza de todos. Tem alguns nomes que são certezas. Para mim, os nomes que são certezas até então são de Jade Picon. Eu acho que com certeza ela vai estar. O Arthur Aguiar. E se fosse para dar certeza mesmo, eu daria esses dois nomes, gente. Eu acho que esses dois nomes são certos, assim, no programa. Os outros, nós não temos como afirmar, assim, com toda a certeza do mundo. Mas tem muitos nomes legais. E um, que é a certeza também, é o que vai estar lá no meu Insta, como eu já disse para vocês, que é um nome bombástico e poucas pessoas imaginam. Bom, é isso então. Eu estarei aqui fazendo a cobertura completa para vocês dos próximos capítulos aí do Big Brother Brasil. Vai começar, vai ter muita treta, muito pano para manga. Então eu volto aqui com novos vídeos. Se mantém inscritos com a sineta ativada. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!